Oi gente tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o meu digníssimo namorado aqui pra gente poder gravar um vídeo Bem divertido! Não, tira o vibrador porque tá vibrando nesse negócio aí, né? Tira o vibrador Hoje a gente vai gravar um vídeo de casal que eu assisti lá no canal da Evelyn Reggae, no canal da Tatá e do Júlio Peguei a ideia deles, né? Porque é um vídeo muito legal, muito da hora, então eu decidi chamar o Alonso pra gente poder gravar Copiei na cara dura, mas é assim mesmo A vida é assim O vídeo é o quê? São 10 perguntas que a gente nunca fez um pro outro Esse é o vídeo 5 de cada 5 de cada um, 5 que eu não fiz pra ele, 5 que ele não fez pra mim e para de piar pintinho São perguntas que a gente nunca fez um pro outro, é isso? É, exatamente Então beleza, a gente tá 4 anos juntos 4 anos juntos? Eita porra Não? Quase 5 já, não vem Mas são 4, não completou ainda? Não, tá bom É muito difícil elaborar perguntas aqui com coisas que eu nunca perguntei pra Bruna e nem ela perguntei pra mim Então foi difícil de formular pergunta aqui, mas eu anotei 5 coisas que eu nunca perguntei pra você Não vale mentir, tá meu bem? Não vou mentir não, pô Vamos lá, quem começa? Para ou ímpar pra ver quem começa perguntando? Para? Ímpar Deu par Você quer começar ou eu? Você começa Vai Eita, eu sabia que tu ia querer que eu começasse Tá, vamos lá Vamos ver, né? O que que vai sair nesse negócio? Eu quero saber da Bruna uma coisa que ela se arrependeu de ter feito comigo, só que ela não me contou Porque ela ficou com medo de me magoar Ah, tá Quando você gravava os Ask Lira Por exemplo, a gente ia na casa do pessoal de madrugada, soltava fogos no frente da casa das pessoas Eu me arrependi de ter feito isso com ele, mas eu não falava pra não magoar ele Tá, mas eu quero um exemplo mais pesado Uai, mais pesado É porque A resposta é minha e ele quer mandar na minha resposta É porque isso aí, velho, é muito assim Ah, quando você gravava o Ask Lira Não, quando eu gravava o Ask Lira tinha vídeo que eu me arrependi também Porque eu ia gravar, o negócio lá era pesado demais na hora de gravar e eu me arrependi Porque eu sabia alguma coisa, tipo assim Te levei num lugar, a gente foi fazer alguma coisa junto e você, tipo assim Ah, meu bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo Porque tava uma bosta, assim, não tava gostando, você se arrependeu Ah, entendi, não tem, minha mãe Nada? Que eu tô lembrando, não tem não, não tem Ah, então vou É o Ask Lira só, mesmo Tá, então Beleza Essas coisas que tem na rua, de envolver terceiros Eu sou muito cabreira com isso, sabe? Tenho muito medo de dar problema Já deu, né? É, da pessoa se sentir ofendida, alguma coisa assim Eu não gosto desse tipo de vídeo, de gravar esse tipo de vídeo com ele, não gosto Tá Tento arrumar desculpa sempre pra gente não ir Enquanto eu começo a arrumar muita desculpa é porque eu não quero ir Não quero te falar pra não te voar Entendi Mas é isso Vamos lá, a minha primeira O que você faz quando vai fazer cocô? Cocô? Não Tem todo ritual Eu tenho, pelo menos O que que eu faço antes? Não, eu levo meu celular, fico sentada mexendo no celular e tal E você? Eu levo o celular também Mas você vai ficar com muito rápido, meu bem É, eu não levo o celular pra esperar não Porque tem gente que senta e tem que ficar esperando A Bruna A Bruna tem que esperar o negócio sair Parece que o intestino dela tem vida própria É ele que diz na hora que vai descer Mas é ele Não Eu, na hora que eu tô com vontade Que eu vou pro banheiro Eu sento e já vai já Então eu levo o celular É pra esperar a segunda remessa Pra ver se vai ter Segunda remessa? Vai ter o segundo round É porque assim, ó Primeiro round vai, ó Aí, às vezes eu tô assim É, ainda falta alguma coisa que tá aqui dentro Aí fica aqui no telefone Às vezes sai, às vezes não Às vezes eu sei que tem que sair Tô fazendo força, mas tá duro Tá seco Mas basicamente é isso É celular Vai, sua vez Ó, pergunta é Você usa o mesmo pedaço de papel Quantas vezes Quando você vai fazer corpo? É, até tem espaço limpo Vai dobrando e vai... Vou, porque eu dobro o papel Não embolo Dobro Como você enrola ele na mão? Eu não enrolo Eu pego, vou tirando e vou dobrando Ah, você vai puxando e dobrando, né? É, puxa e dobro Eu não enrolo ele na mão igual tu, não Porque tu... O Lucas, ele desperdiça muito papel higiênico Tipo assim, ele enfia a mão E vai enrolando o negócio aqui na mão, ó Eu não Eu pego e vou dobrando Aquela coisa organizadinha Aí eu limpo, sujou, dobro Aí dobro, dobro, dobro E fica dobrando várias vezes É, até fica limpo na minha bunda E tem espaço no papel Ou às vezes pegou outro pedaço Segundo a gente vai dar Quando você tá aquela dor de barriga assim Verde, sabe? Vamos lá Você já mandou lutos pra alguém sem ser eu? Aí, fodeu Ih, já confessou que recebe nude meu aqui O olhinho brilhou Meu bem, deixa eu... Eu acho que já Deixa eu pensar um pouquinho Não pode mentir Não mentir não Não vou mentir Não, nunca mandei, né? Nunca? Nunca Você tá falando assim Nunca? É porque... Você é homem Porque talvez você já fez Não Ah, não, né? A pergunta é pra você Tá, não, beleza Eu tenho as minhas aqui ainda Que eu posso mudar Não vale a pergunta repetida Não, pode sim Nunca, nunca Nunca mandou? Já recebeu? Já, sem vergonha Nem precisa responder Que a cara dele já contou De quem você já recebeu nudos, meu bem Não, eu não tô respondendo Não A cara dele é risadinha sem graça Te conheço, meu bem Já recebeu sim Não Quando foi a última vez Não é pra mentir Vai logo Quando foi a última vez Que você olhou meu celular Pra dar uma investigada E o que você olhou? Caraca Sem mentir Aconteceu esses dias Mas não foi o que eu peguei pra investigar Não foi na intenção, né? É, não foi tipo assim Ah, vou pegar aqui pra ver O que que tá acontecendo Tá Não foi isso Mas eu não lembro, meu bem Quando eu peguei pra investigar Sabe por quê? Eu vou explicar Não, então Se você não lembra Qual foi a última vez Dá o exemplo, então De uma vez que você lembra Tá É, a gente Eu já fui muito insegura Em relação a tudo E a gente Já chegou até a brigar por conta disso Uhum E eu esperava ele tomar banho Pegava o celular dele Pra poder mexer Instagram dele Instagram WhatsApp Twitter É Facebook Messenger Tudo que ele tinha de rede social Eu mexia Eu tinha que tomar um banho bem demorado, né? Pra tu conseguir ver tudo isso É, mas era correndo ali, ó Isso a gente namorava Foi bem... Tem mais de ano Que eu fazia isso Foi antes da gente ir embora pra Orlando Então nem... Hoje em dia eu nem... Vamos lá, minha vez Algum amigo já te incentivou a fazer algo de errado Mesmo você estando comigo? Já Ah Quem? Já Não, vou falar o nome aqui Fala Fala porque eu tenho contato com alguns dos seus amigos Não, vou queimar o cara, pô Não, tem queimar pra mim Eu não preciso nem pôr no vídeo Não, não precisa falar quem Quando? Ó, quando a gente morava lá No Taboão Em São Paulo Quando a gente morava lá E recentemente? Não Quero saber quem agora será que é Mas tu não sabe o que é, véi Não, se a gente for fazer alguma coisa de errado É coisa de errado É coisa de errado Mas eu não disse o que é E eu não fiz também Que amigo, hein? Ai, valeu Essa não tava na lista Mas como eu quero muito saber agora Eu vou ter que fazer Nem tá notado aqui Eu tava olhando a porra Ela fez pra mim Eu vou fazer pra ela Não vale pergunta repetida Não, você não tinha dito isso no começo do vídeo Toma! Eu tô te falando agora Não vale Não Você define as regras É no começo, né? No meio do jogo Não vale pergunta repetida Não interessa Eu quero saber E eu não sou obrigada a responder Mesmo que não vá pro vídeo Vai, eu quero saber Tá A pergunta do Nudes Se eu já envia pra alguém? É, sem ser eu Não, não vem Gostava do jeito que eu sou É, eu não acredito É porque eu queria Eu também queria que o pessoal soubesse A minha última é pesada Só pra vocês ficarem aí Até o final do vídeo Alguém já deu de cima de você E você não me contou? Depois que a gente tá junto Eu sei que sim Mas eu tô tentando puxar aqui Ó, se eu não me engano Em um dos eventos que eu já fiz Que eu já participei Aconteceu Mas eu não tenho certeza se foi em evento, véi Porque faz muito tempo Foi na época Foi tipo assim Foi num período Que as pessoas ainda não respeitavam Do jeito que respeitam Hoje o meu relacionamento com a Bruna Então Ainda recebia muita mensagem Coisa que eu não recebo hoje Eu não recebo mensagem de ninguém De nenhuma menina Com segundas intenções Mas nessa época Tinha pouco tempo Que a gente tava num relacionamento sério Então ainda acontecia Com uma certa frequência Mas foi tipo assim Uma coisa assim De eu perceber Que tava Que tava Dando brecha E é uma pessoa Não é que chegou e falou Que queria alguma coisa Só tem que perguntar, vai Eita A porra A última do Lucas O primeiro nome Eu não quero o nome completo Pra não expor a pessoa Mas o primeiro nome Do cara Que você mais gostou Antes de me conhecer Caraca Porra Até o final do vídeo Sabe qual o problema É que agora ela tá pensando Nos caras Por causa da minha pergunta Eu forcei ela a lembrar deles Olha a merda É porque é difícil pra me responder Que eu nunca me envolvi sério Com outro alguém Sem ser o Lucas Tá Ai meu Deus do céu Vai tranquila Lucas Nome? Você não vai explicar nada Não Porque tipo assim Esse cara que eu ficava Não era um cara Que eu tinha nada sério com ele Mas que a gente ficava E era legal A forma que a gente se relacionava Porque eu não tinha cobrança De lado nenhum Tipo assim Eu podia sair Não tinha que ter explicação nenhuma A gente não tinha nada sério Mas quando a gente ficava Era legal Foi o cara que você mais gostou De todos que você se envolveu Antes de mim? Não Então você tá mentindo Porra Elimina o Lucas da lista É O Lucas não Eu acho que ela sabe O que responder E tá com medo Não, não tô Não tô Porque esse é passado Não tem porquê Ter medo de falar uma coisa pra você Porque hoje não tem nada a ver mais Então fala, pô Tu não vai Não precisa pensar Não, é porque eu tô pensando assim Qual foi a pessoa Ah Lembrei Das antigas Tinha quantos anos? Quinze Ah Namorinho de adolescente, pô Caraca Eu gostava desse cara, velho Ah, então, mas aí Muito Aí se você perguntasse a mesma coisa pra mim Eu ia falar de uma menina Que eu gostava com 11 anos de idade O cara que eu mais gostei antes de você Que eu me envolvi Uhum Tá Quem? Quem? Márcio 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 Tá Esse aí eu nem sabia que existiu Você nunca me falou Por que não? Mas você não sabe Por quê? Porque o quê? Você não sabe o nome de todos os caras que eu já fiquei na minha vida Ah, mas a gente já teve muita conversa, né, meu bem? E de várias coisas A gente já teve várias conversas Já tocou no nome Eu já toquei no nome de praticamente todas Aí o que você mais gostou Eu nunca soube Você nunca me falou Não, você me perguntou Que eu mais gostei Que não me magoou O que eu disse foi O cara que você mais gostou Independente se você foi feliz com ele ou não Porque às vezes você gosta do cara E sofre e é infeliz Mas você gostou por acaso da vida Você acabou gostando mais dele do que dos outros Ah, mas minha resposta vai ser essa Quer saber por quê? Com quantos anos? Dezessete Ele é daqui de Brasília? Não Você não já morava aqui? Com dezessete? Lembra quando eu fui pra Minas? Hã? Eu morava em Minas Porque eu me mudei pra Brasília Depois eu voltei pra Minas Depois eu voltei pra Brasília de novo Então com dezessete você tava em Minas Uhum Pode falar por quê? Ah, é porque eu gostava de me envolver com ele Que ele era uma pessoa legal Que eu gostava dele Pronto, é isso Tá com ciúme, meu bem? Não Agora vai Toca o pau aí Então tá Então vamos Pra minha Vai Você já me desejou de uma forma que eu não sou Isso vale pra tudo? Uhum Já Como? Então, vamos lá Teve uma época aí Que a Bruna tava muito desanimada Com a vida assim em si Ela não fazia absolutamente nada E eu tava empenhado Trabalhando, trabalhando E ela tava mofando dentro de casa Essa época me incomodava Ver ela nessa situação Não porque eu queria que ela me ajudasse financeiramente Não Até porque Hoje em dia Eu faço questão Deixar ela com o dinheirinho dela O dinheiro que ela ganha Eu quero que ela gaste com as coisas que ela quiser Ela me ajuda quando ela quer Mas não é uma coisa que eu exijo, né Mas nessa época Que ela tava À toa Full time E ficava só assistindo filme, série O dia inteiro Comia, deitava, dormia Assistia a série E eu tava gravando vídeo Saia pra gravar Ficava no escritório trabalhando Então nessa época Eu desejava que você fosse diferente Agora fisicamente Que é o que você quer saber Eu tenho certeza que você quer saber É isso, né Eu não vou me sentir mal Se você falar Não, é porque assim A Bruna sabe disso Eu gosto Eu gosto de mulher magra Não tô falando que eu gosto só de magra, não Eu tô falando que eu gosto De mulher magra E quando eu conheci a Bruna Depois que a gente se envolveu E tudo mais Ela chegou num estado Ela ficou muito magra Anorexia, claro E nem por isso Eu deixei de sentir atração por ela Isso aconteceu? Deu não demonstrar mais Interesse? Sim Na época que... Caraca Já tô respondo aqui no vídeo Mas sim Nessa época Que eu não fazia nada Na época que você não fazia nada Eu era muito magra Que eu cheguei a pesar 37 quilos Você não tinha desejo em mim É porque era o conjunto, né Tudo relacionado à Bruna Não tava bom Ela ficava só em casa Não fazia nada Juntou com Não cuidar da saúde Perder peso E tudo mais Ficar muito magra E tal Aí o contexto geral Me fez não sentir Interesse por ela Aí a gente ficava Meio que cada um No seu canto, né Ela ficava lá no quarto Assistindo televisão E eu trabalhando Mas fora essa época Eu nunca olhei pra você E desejei que você fosse diferente Que você tivesse um corpo diferente Eu queria que você fosse Uma mulher com uma perna maior Com uma bunda maior Entendi Um peito maior Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Você gostou de gravar? Gostei Descobri o nome de alguém aqui já Alguém? Dois Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se quiser a parte 2 Coloca aqui embaixo Que a gente grava Se quiser a parte 2 Deixa a sugestão de pergunta embaixo Eu acho que eu vou pegar de vocês Pro próximo vídeo Boa Boa ideia Então é isso Pra vocês terem gostado Deixa o seu like aqui embaixo Se você não é inscrito no canal Ainda aproveita e se inscreve E obrigado Meu bem Se inscreve no canal Nada E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau